Ficou a nossa rubrica casos de sucesso para inspirar outros empreendedores e os nossos telespectadores também. Chegou aquele momento, aquele momento em que vamos conhecer o grande vencedor deste episódio do SuperMentor. E os mentores vão fazer este anúncio já se viu. Depois dos cinco candidatos, ou queria dizer cinco projetos, e com debate de chassejo entre os mentores, chegamos já ao candidato do SuperMentor. Mas antes disso, nós vamos dar as dúvidas e as recomendações aos nossos futuros empresários. Bom, vamos começar pelo edicídio que vem de Njembein, com um projeto de transformação vocacional. É um projeto bastante importante para o país, sobretudo também para a nossa região de Njembein. Temos essas obras, julgamos que virão mais projetos à volta, portanto é bastante importante. Nós temos a nossa mão de obra qualificada para ter acesso para essas grandes oportunidades. No entanto, a Matrix, porque ela já desenvolve, já vinha desenvolvendo outras atividades. A recomendação é que também tenha isso em conta, deve-se educar. Deve sim, diversificar é bastante importante. Sobretudo quando eu sou o único cliente do Estado, portanto deve encontrar outras fontes de rendimento. De fato, parabéns por ter elegido a pequena informação como uma fonte de rendimento. Também achamos que deve rever com bastante cuidado a sua estrutura, portanto o seu plano financeiro precisa ser adicionado. E como faz parte do programa, nós vamos poder também lhe dar assistência em relação ao seu plano de negócio e também ao seu plano financeiro. Eu vou descer um pouco para Gaza e vou estar com o Edizio e as recomendações são. Edizio, você tem um projeto na mão para, neste caso, você é um professor que não está conectado no Estado e tem um grupo de outros professores na mesma situação. Vocês estão a tentar complementar aquilo que são as deficiências do sistema nacional. O que nós queremos fazer é encorajar-vos de uma forma agressiva a darem um passo e pensarem já naquilo que é o projeto de longo prazo, que é o projeto de uma escola privada, de uma escola primária privada completa, onde possam realizar um projeto de formação, um projeto pedagógico completo de A a Z, ao invés de ser apenas um processo de explicações e compensação em algumas horas por aquilo que o sistema nacional não dá. É difícil fazer isso de imediato. Não quero dizer que vocês abandonem totalmente o plano onde estão, mas quando estiverem agora a trabalhar no plano de negócios de calhado, considerem que deveriam, se calhar, avançar já para a escola primária completa, em vez de deixar isso como um projeto para médio e longo prazo. O seu projeto também está de parabéns. Mostra iniciativa, mostra coragem e mostra também uma disponibilidade para trabalhar com a comunidade onde está inserido. Muitos parabéns. O Tomás veio trazer-nos aqui o projeto de arte e procura introduzir aqui uma inovação, que é um veículo móvel ou uma galeria móvel, o que é interessante, mas preocupa-nos aqui algumas questões relacionadas com o custo e com as linhas de venda. Nós iríamos deixar aqui algumas recomendações muito viradas para isso, para melhorar o seu nível de vendas. Primeiro, considerar a possibilidade de uma plataforma digital para alcançar mais clientes, para não estar limitado nos locais físicos que existem, que têm usado atualmente. E ainda nessa perspectiva, para alargar o seu âmbito, tentar encontrar algumas parcerias com as galerias já existentes e tentar explorar a experiência que eles têm. A nível de custos, considerar a possibilidade de rever a questão do seu capete, que é o investimento inicial em ativo. No caso, o staff pensar em comprar um autocarro. não é barato e isso vai introduzir na sua estrutura de custo um pagamento mensal e poderá asfixiar um pouco. Se puder, numa primeira fase, considerar um aluguer ou então uma parceria para que não tenha uma injeção inicial muito forte para a compra de um autocarro, era capaz de ser uma solução boa para si. E para terminar, eu quero deixar uma sugestão também para si, uma provocação. E eu, de propósito, perguntei quem eram os seus compradores e falou-me de estrangeiro. Nota-se que isso é comum no país todo. Temos um grupo de pessoas que produzem arte, artesanato e quem compra são estrangeiros. Os nacionais têm muito pouco consumo de artesanato. Incluir no seu projeto a componente de educação que está explorada. No lugar de direcionar só para quem faz, também incluir um pouco para quem consome a nível nacional. Era capaz de adiantar-se um pouco, vai beneficiar os outros, mas também tem a possibilidade de tudo também vender mais. Vocês têm a possibilidade de aumentar o vosso mercado. O projeto Educar, gostamos muito. De facto, é um projeto de digitalização de educação e que eu acho que irá complementar a educação formal já existente. Outra coisa que faz é também capacita de uma maneira remota que tu possas participar com cursos de educação e na altura que tu quiseres. Queres ver uma aula às 23 da noite, tens o acesso à telefonia, faz o download, é uma ótima ideia e muito versátil o seu uso. É só o começo deste mundo digital que estamos a esperar agora. Em termos de recomendações, perceber um bocadinho melhor o custo para o consumidor final. Na essência são estudantes quando considerando o custo de download desta informação. Uma coisa são os estudantes medicais mensais que eu acho que vai ser um valor muito pequeno em comparação ao custo do fojo de operacional de constante utilização. de dados para poder obter esta informação académica que vem no nosso pacote. Isso é preciso complementar. Contudo, vocês estão no caminho certo em pensar em fazer parceria operadora móvel. Em particular, a Vodacom para avançar-se na comparação digital é um parceiro que potencialmente pode ser o vosso parceiro, mas também a Movitell e a Emcel operam nesse segmento. Por último, a recomendação também nossa é de contemplar os mecanismos de pagamento locais. Sabemos que em Moçambique há poucos utentes do cartão de crédito. Poucos moçambicanos também têm contas bancárias, até porque não é fácil abri-las e os bancos também não estão em todas as regiões do país. Mas sugerimos ou propomos que também contemplam o mecanismo de empresa para facilitar este tipo de pagamento. Então, eles vão espalhar para o país todo e facilitar isso. interessem suas recomendações e boa sorte. Cláudio, o projeto é bom e vocês estão a entrar em algo e o próprio governo também anda investindo nisso. Há promoção desta indústria e vocês têm uma coisa atual e com possibilidade de serem ouvidos facilmente por investidores, financiadores, etc. No entanto, nós iríamos recomendar que focassem mais na tentativa de encontrar um investidor e não um financiador neste momento. isso para minimizarem a pressão financeira na vossa fase inicial. O investidor vai meter dinheiro e vai trabalhar convosco para produzirem junto. O financiador vai dar dinheiro e no mês seguinte vai querer que vocês comecem a pagar de volta. Portanto, pensem nisso e isso iria ser favorável para a vossa estrutura de custos. E, por outro lado, enquanto vocês não encontram esse ponto de partida, esse financiamento tem um investimento para começar. Explorem o trabalho com as comunidades. Eu sei que vocês são acadêmicos, estão a pesquisar, mas trabalhem com as comunidades que já produzem e isso vai permitir melhorar o vosso aprendizado e tirar as possíveis dúvidas e lacunas que vocês ainda tenham. E também para a questão de venda tentem acordos com acordos previos com potenciais compradores. Num processo de produção isso é normal e é recomendável. Vocês já vão sentando contactos com potenciais compradores e tentem acordos de absorção da produção que vocês vão fazer. Ok? Em alguns casos vocês até podem conseguir por esta via financiamentos baratos, que são adiantamentos sem remuneração e que depois na altura do fornecimento vão fazendo os abatos. É uma prática comum. E, por outro lado, vocês têm maior segurança para negociar investimento ou financiamento e vocês já têm alguns acordos com compradores. Portanto, o vosso posicionamento fica muito mais fácil. Depois das recomendações pelo suplementador, boa fase de nós sabermos quem passa para a fase de venda. Mas todos ganharam, fizeram belíssimas oportunidades de negócio. Para quem está fora ou que está nos assistindo, julgueu que vai de certeza se interessar pela diversidade que nós tivemos neste episódio. Na fase seguinte, tenho o prazer de anunciar o nosso vencedor é a plataforma educacional. É o que vai muito parabéns. Mas não é fim da linha para todos vocês, é só mais uma etapa. E devem continuar a trabalhar nos vossos projetos, tendo em conta as nossas considerações. Nós continuaremos na plataforma Super Mentores a dar-vos o apoio que é necessário. Muito parabéns. Deixe-me dar-vos parabéns ao Ivan, o grande vencedor deste episódio. Para outros empreendedores, parabéns por chegarem a esta fase. Não é fácil, mas a jornada não termina por aqui, como bem disseram os mentores. E é importante que os empreendedores também saibam que a nossa equipa está disponível para apoiá-los no seu negócio e no seu projeto. Aproveito, nesta altura, que já caminhamos a reta final deste episódio para agradecer aos nossos telespectadores, que estão ligados ao canal STV. Agradecer aos nossos mentores. Obrigado, Mário Magir. Obrigado, Rogério Samgur. Obrigado, Flores da Deputão. Obrigado, Nuno Pei, nossos mentores. Quero agradecer também aos nossos participantes. Muito obrigado. Também vai um agradecimento especial às nossas empresas que apoiam esta iniciativa e também as instituições. A todos aqueles que estão ligados ao canal podem saber mais sobre os documentores no nosso site www.suprumentores.org.mz Até uma próxima ocasião.